Música Fala galera do Youtube, beleza? Eu sou o Flávio Eu sou o Ralf Somos irmãos Caçadores e Fantasma Hoje a gente vai na onde? Em outra fábrica galera Mas só que essa fábrica é enorme É gigante pra caramba E a galera joga paintball De novo né Na fábrica a tarde lá Os caras jogam paintball Falaram que é uma coisinha Diferente lá Tem um montinho desassombrado Tem uma moto pra atrapalhar E lembrando galera A gente vai gravar lá A gente só foi de dia Mas não gravamos Mas agora a gente vai A noite pra ver o que tem a noite lá Isso A gente vai ver lá que ela é imensa E tem muito lugar lá pra gente fazer uma investigação lá Vamos ver como que vai ser Hoje né Agora a gente tá pertinho dela aqui né Vamos ver o que que vai acontecer lá né Eu espero que aconteça muita coisa né Vamos ver Vamos ver se ela é Assombrada Ou Desassombrado galera Beleza Quero deixar um recado aqui Recado não Quero deixar um abração Pro Marcelo Freitas E Murilo Freitas Do canal Não adivinho galera E o Caio na rede também Caio na rede Se inscreve lá no canal dos caras lá Show de bola E depois da vinheta também né Depois da vinheta Tem três canais aí Isso é Depois da vinheta né Show de bola Tem três canalzão aí Muito obrigado Quero agradecer demais De coração Internamente né Vou agradecer esses caras aí Que fizeram Um trabalho com a gente aí Uma investigação Deu uma força pra gente aí O cara do O Marcelo Freitas aí O Murilo Freitas Foi show de bola Dois caras humildaços né velho Não tem nem que Não tem nem palavra pra esses caras aí Brigadão mesmo aí viu Abração né É E pra mãe dele também Que tá sempre se Dona Célia lá É Sempre tá Tá conferindo nossos vídeos também né Isso mesmo Ele mandou foto né Isso Abração dona Célia Tamo junto Beleza E se embora pra investigação É Que a investigação hoje vai ser Desassombrada aí Desassombrada Ó assombrada né Vamos ver né Que vai esperar a gente lá né Galera Se inscreve no canal Deixa aquele like E ativa o sininho É Beleza Se embora pra mais uma investigação Roda a vinheta É Ou depois da vinheta né Ou depois da vinheta Falei Binho Falei Binho Tamo chegando aqui galera Fala aí Binho Tamo chegando mais um Uma investigação na fábrica Mostra né Uma fábrica gigante aí cara Vamos ver o que a gente vai encontrar aí né Demorou Binho A fábrica desassombrada Assombrada Vamos ver O que a gente vai encontrar aí Vamos fazer uma investigação aí Completa não Completa não né Porque é muito grande né É Fala virada pra cá Completa não Porque é muito grande né Porque é imensa Nossa Muito grande né Tem parte de cima Mas vamos lá galera Vamos embora O que que nos espera Vai encontrar Um sobrenatural bem nervoso Ligando pra dois aqui Vamos ver se Tem um estúdio aqui nessa né Hum Temos chegando aqui galera Vamos então entrar Vambora Será que me aguenta velho Ih O bagulho tá saindo ali ó Eu acho meio estranho Essa última aqui Não dá pra pisar não Que bom né Dá licença Licença Estamos chegando à paz Se tiver alguém aqui Pode se apresentar Que clima estranho Que clima estranho Boa noite Eu sou o Flávio Eu sou o Ralf Caçadores de fantasma Galera Estamos aqui fazendo Uma investigação Sobrenatural Se tiver alguém aqui Pode se apresentar aí Binho Imagina um desses paletes Caio É pior que uma porta batendo velho O louco imagina velho Olha porque o tanto de paletes Os negócios Para que esteja bem pregadinho Vamos subir ali velho Minha Essa fábrica Parece que não ser tão antiga né A estrutura Parece que é minha Hã? É nova É nova né A estrutura Eu estou me sentindo Eu estou me sentindo Por esse tipo de ação Sabe Só para todo o nome aqui Não sabe o que a gente vai encontrar A galera ainda fica Alguns haters né Fica ainda sentadinho lá no sofazinho É Né Não sabe o que que é que está aqui Agora é só 2 3 horas da manhã né Hã? 2 3 horas da manhã Deixa eu pegar a visão daqui Maluco Maluco Tchau 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 Tá meio escorregadinho né Caramba O limo aqui tá Não tem nada Não tem nada né Não vou nem entrar aí É pessoal O bagulho aqui é punk Que barulho foi isso aí Agora foi uma batida Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Na batida Você viu? Sim Você viu Não escutou O que é isso? a gente tem blanquinha aqui na minha paquinha Aí eu fico se perguntando, onde é que a gente vai se meter, né, velho? Ô, Binho, tá... Boa noite! Tá dando uns estralos, você viu, Binho? Binho, 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 tô escutando gente ainda, cara. E pra lá, vamo até lá. Tá tendo muito barulho pra lá, Binho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Deixa eu ir mais A principal Negócio na parede, filma aí Eita, bicho, que susto É, olha, o cara até pia de bagulho Olha, o cara até pia de bagulho O que é isso, que é isso, franquilo? Nossa, porta bateu Você escutou? Estrada? Quem é que fez isso? Está aqui na tua... Hã? Não, eu entendi um estrada aqui agora Você viu estrada? Não, não, eu entendi Não, eu entendi um estrada aqui Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! esse barulho de novo? Cadê o K2? Se tiver alguém aqui que se manifeste com todo o respeito, tá? Estamos aqui só para gravar. Olha ele branco, meu irmão está aqui, ó. Pode fazer o barulho de novo? Pode fazer o barulho de novo? Olha isso tudo bem. Estou indo para lá, sei o que aí, para lá? Vamos lá, meu irmão, está tendo? Está tendo? Estava estralando aqui, viu? Estava estralando aqui, acendendo as paredes. Olha, tudo bem, isso aqui é. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faz um barulho pra gente. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Boa noite. Pode falar seu nome? Não Por que não? Você trabalhava aqui na fábrica? Como você chama? Angelo Você escutou? Você faz o que aqui na fábrica? Tem Nada Você morreu aqui? Ele Tem mais alguém com você? Nossa, certinho tem Quem é que está junto com você? Não Quantas pessoas estão com você? Quantos anos você tem, Angelo? Ângelo, é você que estava fazendo barulho? Você trabalhava Você trabalhava nessa fábrica? Eu acho que trabalhava Você fazia o que aqui? Qual era a sua função? Não entendi, pode repetir? Pode repetir? Por favor Qual era a sua função? E qual era a sua função, Angelo? O que tem o céu? O que é que tem o céu? O que tem o céu? Você está precisando de ajuda? Eu falo tô Por favor, você pode repetir seu nome Pra mim ter certeza Por favor Nossa, eu não entendi uma frase inteira Eu gostaria de que você repetisse Sua, seu nome Por favor Fala o nome de vocês Fala o nome pra gente saber Pra gente quem vai rezar A gente vai embora, tá? A gente vai rezar por vocês E a gente não se apresentando Eu sou o Ralf Sou o Flávio Mas a gente já apresentou Então tá Tenha uma boa noite pra vocês Então tá A gente vai fazer uma oração pra vocês Fica com Deus Espero que vocês encontrem sua luz Tchau 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 Tchau